Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o girro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás 25ª Semana da Juventude Ipiranguense Plantando Cubs, realização Prefeitura Municipal de Ipiranga do Piauí Desenvolvimento e responsabilidade